A magia está no ar, vejo fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. Uma beca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Sinto o clima, é dia de rodeio, todo mundo se arrumou, alegria de um país inteiro, festa de interior. Uma beca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. E se foi mais feliz, você é exatamente o que eu sempre quis. Ela me encaixa perfeitamente em mim, o nosso quebra-cabeça, o dinheiro e o fim. Sinto o clima, é dia de rodeio, todo mundo se arrumou, alegria de um país inteiro. Sinto o clima, é dia de rodeio, todo mundo se arrumou, alegria de um país inteiro. Sinto o clima, é dia de rodeio. Sinto o clima, é dia de rodeio, todo mundo se arrumou, alegria de um país inteiro. Sinto o clima, é dia de rodeio, todo mundo se arrumou, alegria de um país inteiro. Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão 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 Alô Alô, galera de peão